Sabe o que eu não entendo? Tipo assim, eu realmente, eu sou meio perdida nisso. Eu lembro, por exemplo, de Sailor Moon. Maravilhoso. Cara, eu amava Sailor Moon. Pega Sailor Moon e transforma num baita filme das mulheres poderosas, maravilhosas, divas. Pô, viagem de shihiro, cara. Viagem de shihiro. Sei lá, nem que sejam as meninas super poderosas. Transforma isso num filme. Tem muito desenho de mulher. Sakura Cardcaptors. Era muito bom. Não amarrava. Sei lá, a Keiko no Yu Yu Hakusho, ela tem uma projeção enorme. Por que que eu tô falando isso? Já que o negócio é pegar as coisas que já estão sedimentadas, e essas coisas estão sedimentadas, porque, pô, a Sailor Moon fez muito sucesso. Eu tenho certeza de que mexe naquela Sailor Moon, ela fazendo a mãozinha assim, aquele cedro lunar, não sei o que, não sei o que. Isso, gatinho. Ai, seria muito maravilhoso. Mas em vez de mexer com isso, vai mexer com a Batgirl. O que que é o negócio? Porque você precisa fazer uma ruptura da tradição. É mais fácil do que construir algo novo. Exatamente. Sim. Você tem que quebrar. Não, eu tô falando isso tudo, mas... Você tem que fazer uma ruptura, porque não vira manchete. Você precisa fazer uma ruptura, por exemplo. A biografia de Gabriel Alba será uma mulher. Eu preciso fazer uma ruptura, eu preciso quebrar isso aqui, pra mostrar pra todo mundo que, ó, tá vendo? Aqui, a mulher. Aqui, esse é o girl power. Não é fazer uma obra evidenciando a mulher. E essa mulher, ela não pode ser feminina. É, porque a figura masculina, ela é opressora por essência. Olha a Capitã Marvel. A Capitã Marvel, ela pega, ela cumprimenta um cara, ela dá uma torcida. O cara cai no chão, ela olha. Aí ela já olha assim. Ali, as feministas são... Ali é pra... Aqui é pra lacrar. Pra lacrar. Então, tem que ter essa ruptura. A 007 mesmo. Tem um exemplo... Portona, cabelo curtinho. Tem um exemplo que eu me lembrei também, que era um desenho que enaltecia também as mulheres, porque as cinco protagonistas eram mulheres, que é o clube das Winx, já é mais recente. É, isso eu não conheço. Nenhum. Passava no Cartoon, etc, e tal. Eu assistia o visual, eu assistia o clube das Winx. Eu era mais fadinho. Mas eu assistia direto o desenho de menina também. Não, eu não conhecia aí. Era bom pra caramba, eu gosto. Eu assistia... Pô, menina superpoderosa do cacete. Do cacete. Do cacete. O vilão era o melhor. Pô, do cacete. Muito bom. Tem. E tem um vilão que é gay, é um travesti. Sim, o ele. É o ele. É ele, maravilhoso. Tinha um vilão libertário. Oi, menino. Eu esqueci o que falava assim, né? Tinha um vilão lá, Ancap de Mars, libertário, que é o Fuso e Confusão, que ele sabe da minha propriedade. Dava tiro nos outros, porra. Armamentista pra caramba. E eu vi aquele vilão da menina superpoderosa e eu tinha um pouquinho de medo. Porque ele... Eu vou pegar você. Ele dava um drive na voz. E é fantástico esse... Mas o lance do Clube das Wings foi o seguinte, eles pegaram, pô, são cinco personagens, são cinco fadas brancas e tal, e aí na adaptação da Netflix tinha uma fada que era negra, tinha outra fada que era asiática, tinha outra fada que era gorda, e aí, tipo, precisava ter, entendeu? Ó, eu assim, tem um filme, pra mim, um filme incrível de mulher, adoro, é, é, pra mim é um dos melhores filmes de jornada também, de luta, Kill Bill, da Uma Turma. Kill Bill é muito bom. Nunca saiu, tia. É... Só sangue. É perfeito, porque assim, ela tá pra casar e mata o cara, mata o marido dela no casamento, tal, e ela passa por uma jornada, ela treina, ela treina pra pegar um por um. Tu vê a jornada, né? É, é uma belíssima jornada, e ela vai atrás da espada, aquela espada maravilhosa, ela treina com o pai May, e o pai May pega pesadão com ela, meu, puta mulher, meu, sabe? Cara, sensacional, e ela não nasceu derivada, ela nasce, a Beatrix Kiddo, ela nasceu dela mesmo, então eu vejo muito isso, por exemplo, a Ripley, do Alien, sensacional, Simone River, Sarah Connor, com a doze. Não, e olha, vocês gravam, sei lá, dois vídeos por dia. Dois vídeos por dia. Vocês gravam dois vídeos por dia? Na verdade, a gente lança dois vídeos por dia, de segunda a sexta, sábado e domingo é conteúdo de Cavaleiros e You. E de segunda a sexta, a gente prioriza news, prioriza crítica de filme, crítica de série, e são dois vídeos de segunda a sexta por dia, e sábado e domingo. Não, e dá um trampo, porque você tem que assistir também. Obrigado. 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 Obrigado.